Estás a mentir Dá pra ver Não podes fugir Ao que tem de ser Esse fingir Que eu despisei Ao ver-te sorrir Também te enganei Oh, eu sei Quis deixar de ver Quis deixar de ver Toda a gente mente Toda a gente mente Toda a gente mente Não se vai esconder Tudo o que eu vi E já passei Lograr omitir Não foge a ninguém Oh, eu sei Quis deixar de ver Quis deixar de ver Toda a gente mente Toda a gente mente Não dá pra evitar Fica a subir Toda a gente mente Toda a gente mente Demasiadamente Demasiadamente Toda a gente mente Ainda que inocente Toda a gente mente eventualmente Toda a gente mente inesoravelmente Toda a gente mente Toda a gente mente Toda a gente mente Toda a gente mente Toda a gente mente